Voleio. O Taubaté começou mal a semifinal da Superliga e perdeu o sábado para o SESI por 3x7x1. Agora tem que vencer o segundo jogo, dia 31, em São Paulo, para forçar a terceira e decisiva partida. A equipe da capital não se abalou com o ginásio do Abaiaté lotado e saiu na frente na série. Vamos ver como foi. Enquadra sete jogadores da atual seleção brasileira e também ex-campeões olímpicos. E o resultado não poderia ser diferente. A torcida que mais uma vez compareceu em peso ao ginásio do Abaiaté viu uma grande partida de vôleibol. Pena que o destaque do primeiro sete tenha sido o adversário. Os meios de rede Lucão e Riad do SESI pareciam uma muralha intransponível. Para piorar, uma discussão ríspida entre Lipe e Lorena deixou o time ainda mais nervoso no primeiro sete, vencido pelo SESI por 25x21. No segundo sete, finalmente o Taubaté entrou no jogo. A partida ficou equilibrada, mas prevaleceu a regularidade do SESI, que venceu por 27x25. No terceiro sete, o Taubaté voltou melhor e chegou a abrir uma vantagem de quatro pontos, mas que foi por água abaixo quando o Riad foi para o saque. Com três aces consecutivos e outros dois pontos de bloqueio, o SESI virou o jogo para 18x17. Porém, Sidão respondeu e com dois aces virou a partida. E o sete mais equilibrado do jogo terminou em 30x28 para o Taubaté. No entanto, a reação parou por aí. Os meios de rede Lucão e Riad, mais uma vez, fizeram a diferença para o SESI. O oposto, Lorena, ainda recebeu o vermelho por reclamação. E a noite era mesmo do adversário, que fechou o sete em 25x19 e o jogo em 3x7x1. Com o nível de jogo entre o SESI e o Taubaté, é muito parecido, muito igual. Então, a gente tem plena capacidade de vencer lá também no SESI e trazer esse terceiro jogo para cá. Agora o futebol. Pela Série A2 do Paulista, o Guaratinguetá perdeu mais uma. Desta vez, para o Novo Horizontino, por 4x3. O Guará segue firme em último lugar no campeonato, com apenas três pontos ganhos. Vamos para a Série A3 agora. Jogando em casa, o São José não decepcionou a torcida e bateu o voto por Anguense por 2x1. Foi a segunda vitória consecutiva da Águia. Vamos ver os gols. O São José abriu o placar na cobrança de escanteio. Cristiano desviou de cabeça e encobriu o goleiro. Aos 28 minutos, a Águia ampliou com um golaço do atacante Jairo. Reveja aí o sem-pulo sensacional do jogador joseense. Na segunda etapa, o goleiro Vinícius saiu mal no cruzamento e Anderson Cavallo descontou. Mas ficou nisso. São José 2, voto por Anguense 1. E o São José dos Campos também venceu, só que fora de casa. O Tigre do Vale bateu o Santa Cruzense por 1x0 e entrou na zona de classificação. O gol da vitória saiu aos 25 minutos do segundo tempo. Depois da falta cobrada para a esquerda, Giba de cabeça decretou a vitória do São José dos Campos por 1x0. Resultado que coloca o Tigre de volta no G8. Bom, vamos ver agora como ficou a classificação da Série A3 do Paulista depois da rodada do fim de semana. Olha aí, o São José dos Campos aparece em oitavo lugar com 20 pontos ganhos. Depois vem o Taubaté em décimo com 19. E a Águia do Vale, com uma vitória a menos que o Burro da Central, está em décimo primeiro, também com 19 pontos. Bom, vamos falar agora de basquete, né, Gianda? Hoje tem Liga Feminina. O São José entra em quadra daqui a pouco contra o Santo André pelas quartas de final da competição. O jogo vai ser fora de casa às 8 horas da noite. Bom, o Band Cidade termina aqui, mas você pode rever o jornal na internet. Basta acessar o site da TV. Dê sugestões de matérias também nas redes sociais. A Band Vale está no Facebook e no Twitter. Uma boa noite para você. Fique agora com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vem aí o Jornal da Band. Uma boa noite para você e até amanhã. Jornal da Band.